Vamos fazer do jeito certo agora O que eu tenho aqui? Que legal É um Molotov Mano, eu vou tacar fogo nesses filha da puta Light em up Oh, Boozer Eu tô ligado que você tá aí no meio, meu par Isso é uma bagunha louco Tá, tem Friendly Fire no jogo Vamos lá de novo, rapaziada Mais uma vez Vamos ter que fazer isso de novo Ae, aqui Eu sou esta puta Larga ele É, nem todos mesmo Vai, caralho, hein Bote aqui o bagulho, caralho Apenas tiros na cabeça Não é todos que a gente acerta, né Mas o bagulho é louco Não, tá tranquilo, rapaziada Olha lá, o Boozer tá vivo Ok Meu braço Não olhe pra isso Ah, meu Seu braço tá com Eu depois de cinco punhenta Lagartixas são adolescentes infectados São oportunistas e esperam o momento certo pra atacar Ou seja, são só adolescentes, né Eu sei que não iria vocegar O jovem precisa acabar urgentemente Ae Não leva minha escopeta Que? Sacanagem que eu quero... Ah, sério que eu vou ter que ir de pistolinha pro rolê? Me sinto meio pelado sem ela Esse sou eu falando sobre calcinha Porque... Meio que é isso, né Eu realmente fico pelado Ah, caralho, eu tenho uma besta Ah, legal Agora eu virei o Daryl Boozer Boozerzada Eu já arrancava isso aí já pra tirar esse problema da frente, né Porque senão a infecção vai se generalizar Pode pegar de repente até uma gripe Criar dardos É possível criar dardos de besta Mas aí eu vou criar os dardos de besta, né Porque eu não vou nem usar Ai Vamos lá Minha boca está sumindo Pronto, agora não vai sumir mais Dardos de besta são afetados pela gravidade Jogo realista, não quero mais Pegaram eles Ok Agora eu te peguei Ah, mentira que você me viu, né, meu parça Tô tentando calcular a gravidade aqui Caralho, maluco Agora vai, ó, calculado Filha da p... Foda-se, foda-se Eu consigo pegar meus dardos de volta, né Diz que sim Caralho Uuuuh Marminha nova Tô no teu flanco aqui, ó Tô no teu flanco, caralho Caralho Caralho, sério que eu não consigo recuperar meus dardos, mano? Aí eu fiquei triste, hein Fica ligeiro que eu tô no teu flanco, demorou? Mentira Mentira, né, que aquele tiro não pegou Consegui fabricar vários dardos Não achei ruim a besta, não É que você tem que acertar, né Aí que entra o meu ponto fraco Isso é gente, é bicho Isso é gente, é bicho Isso é gente, é bicho Isso é bicho Isso é bicho Rau Caralho, o maluco tá comendo o... Só o farelinho do fandangos aqui Só a boina daquele aqui Anda, anda Corre o caralho Corre você, malucão Ih, caralho, tá vivo Nossa Meu Deus, não morre essa porra, mano Nossa, aí fudeu Aí fudeu Aí fudeu Acho que eu vou morrer What the fuck? Caralho, do nada o bicho soltou um especial maluco ali Na cabeça, meu parça Nossa Nossa, vem cá Eu vou incendiar todo mundo Fogo Nossa, o maluco tá ali tipo E aí, de boa Queima no inferno, meu parça Caralho, morre desgraça Pelo amor de Deus, morre Obrigado No jogo, você pode todo stealth pelos matos e matando os bichos na facada Mas não, o Lukitas gosta de ser o Rambo Eu tenho armas de fogo Eu vou usar Foda-se o stealth Só as vezes que eu posso Tá, eu falei que eu não vou matar ele, então eu não posso matar ele, imagina Puta que pariu, vai ter bicho ainda Nossa, agora fudeu Tô mal cansado de correr A rapaziada já me explotou ali Eu tô na merda Nossa, eu tô muito na merda Meu amigo Corre, corre Tá, eu preciso aprender a usar essa besta aqui É impossível, eu não sei calcular a gravidade Eu tô tirando, né Mano, eu tirei na cabeça do maluco, como que não pegou? Não, cês tão vendo, cês tão vendo Não, 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 não É isso, o tiro não pega Ah, aqui não é possível, né Beleza, o bagulho não faz sentido O bagulho sobe, o tiro, velho Eu tô gastando todas as minhas bolas Não é possível, esses caras não dá pra matar Ah, eu não posso matar eles Eles são meus amigos Como assim eles são meus amigos? Que porra é essa? Nossa, eu gastei todas as minhas balas Tipo, todas É o mais burro do Brasil Porra, o cara roubou minha moto Eu falei, mano, esse maluco é bandido E aí ele ainda correu, fugiu pro acampamento Falei, ah, não é? Sei lá, era meio lógico Eu queria só não ter gastado todas as minhas balas Foi mal ter tentado te matar aí, parça Mas tem uma cabeça dura, hein? Encontrei o Leon outro dia Ah, é? Ele ia me trazer um negócio É mesmo? Foda-se O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o Leon Iiii A Tuck disse que ele se mandou Ninguém sabe ver É Que que eu achei do jogo até agora? Se tá no pé de The Last of Us? Mano, o jogo tem muito do The... Tem muito do The Last of Us naturalmente Tem muito do Red Dead Bastante mesmo Tipo, vários elementos que dá pra... Pra mim, Dick A moto E se o pessoal roubou Se o pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Beleza Olha a maluco, tomou uma unhada ali na cara, hein? Mas ainda é muito cedo pra comparar com The Last of Us A gente tá falando de um dos melhores jogos de todos os tempos Não Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim Coop Eu cuido deles É claro que cuida É claro que cuida Ô rapaziada, dá umas balas aí, mano Tem não? Na moral, eu gastei tudo ali, você era um burro? Mano, isso que eu tô ouvindo é tipo ronco ou é bicho louco? Eu falo que é parecido com o Red Dead por causa do lance de rastrear O lance de tipo... É graficamente parecido em alguns momentos É... O acampamento, tá ligado? Que você vende as coisas no acampamento Faz... Por toda essa série de coisas Só que esse jogo dá pra correr no acampamento Que já me dá um grande alívio Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal Hum... Foi mal carai, meu parça Não, não Cara, a Nextel dos malucos é bem pica, né? Com licença Tem remédio? Cara, pra salvar o jogo na moto Caralho, esse jogo é... Incrível Nossa, eu preciso pegar uma água, rapaziada Minha garganta tá seca Nossa Ih, rapaziada Ih, rapaziada Moriou aqui, hein? Pessoal Falar um negócio sério pra vocês agora Eu... O que acontece? Eu tenho um problema Não um problema Eu peço a compreensão de todos vocês Eu volto daqui... Cinco minutos Pode ser? Eu vou botar uma música aqui Já vem Já vem O que que eu faço com esse maluco aqui, velho? É... É isso que eu vou fazer com esse maluco então Eu vou passar lambida nele 255 vezes Nossa Nossa, mas ele não morre por nada, cara Que isso? Caralho